Olá, de novo, estamos aqui então para o segundo painel deste último dia do evento Realidades Pós-Humanas e o título do painel é Análise de Movimento em Mocap, ou no Sistema de Motion Capture, Captura de Movimento e temos então uma pessoa online, que é a Laura Moraes, nós já vamos ali projetar ela, já podemos estar projetado, mas só aqui para verem lá atrás ali está ela, não sei se conseguem ver, ai não, estamos com outro projetório pronto, já usou a presença virtual e, portanto, a Laura, ela está na Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre no Departamento de Educação Física e Dança, penso, e a professora, doutora, a professora-mestra Clara Trigo, aqui na dança da UFBA e o professor José Garcia, do IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, aqui da UFBA, com o grupo NITRE, que ele vai detalhar como se chama o grupo? Núcleo de Inovação Tecnológica em Reabilitação Isso. Então, vamos começar dando a palavra ao professor Garcia e, por favor, se pode avisar, sim? Obrigado pela oportunidade, eu acho que a iniciativa que vocês estão tendo é realmente fabulosa, juntar essas pessoas todas mais ou menos o que eu vou tentar falar e discutir com vocês aqui é algo um pouco diferente do que vocês vêm discutindo envolve uma visão interdisciplinar, mas um pouco mais dura sobre a compreensão do movimento humano, certo? Eu sou físico de formação, então daí vocês já tiram a diferença, e é bastante grande e, então, contudo, o aspecto que a gente está tentando trabalhar para tentar resolver um problema que há muito tempo já tentamos resolver, na verdade, o grupo tem oito anos que trabalha tentando resolver isso que é a ideia de uma medida da complexidade do movimento humano é entender os princípios básicos que governam a construção, a elaboração, o aprendizado, o controle relacionado ao movimento humano isso vai desde a parte de reabilitação, até a parte de criatividade, de dança, de robótica e muitas outras aplicações, certo? Basicamente, nós utilizamos como instrumento de medida o mock-up, que é o nosso instrumento mais preciso, vamos dizer assim Vamos chegar mais para cá? O problema é essa luz da minha cara É só para vocês, né? Não, tá claro É, tá bom E cego também, né? Mas tudo bem Então, um pouco essa é a ideia Eu estou coordenando o grupo que eu mantei antes, o NITRI, o Núcleo de Inovação Tecnológica e Reabilitação E já o grupo existe há mais ou menos uns 15 anos, não, 14 anos e especificamente outros nomes A grande questão do grupo é a análise do movimento Uma das grandes questões do grupo é a questão da análise do movimento Sobre várias perspectivas, perspectivas neurológicas, perspectivas biomecânicas, perspectivas criativas Então, o movimento é um aspecto definitivamente essencial da vida, né? Não existe vida sem movimento Um exemplo muito interessante que eu costumo brincar quando eu estou no Skype, às vezes Eu chego e brinco e fico parado na frente do Skype Aí as pessoas falam assim, ai meu Deus, desconectou, não estou ouvindo você É porque quando você não tem movimento, você acha que caiu a conexão ou que não tem movimento Porque movimento é, de fato, essencial Então eu vou começar com uma questão, um trabalho muito legal Que foi feito pela Suzana de Campinas Eu vou um pouquinho brincar com vocês Que é esse videozinho aqui, certo? Esse video daqui Deixa eu ver se consigo Não, aqui Vamos primeiro Eu quero que vocês me digam o que apresentaria esse video Como eu estou com uma plateia bastante rosada aqui O que vocês acham que é esse video? Andar Andar? Olha. Desculpa Cruzando assim, né? Tal Isso não é absolutamente nada. São pontos aleatórios Certo? É um risco Pontos aleatórios se movendo no espaço Agora, esse daqui E por isso que vocês tiveram opiniões diferentes, né? Agora, esse daqui eu duvido que vocês tenham opiniões diferentes Esse é verdade Pois é, né? Na verdade isso aí são só pontos caminhando no espaço se movendo no espaço, mas você, o seu cérebro, reconhece isso como um movimento claro e típico, estereotipado que é o da marcha, do caminhar, então o nosso cérebro está acostumado a reconhecer esse tipo de padrão. Beleza. E esse por último, esse aqui só para a gente se divertir, opa, volta, não está muito claro aí, e aí eu vou botar de novo. Da mesma forma, são pontinhos se movendo no espaço, mas seu cérebro reconhece como um corpo, se movilizando e dançando, não só a música, mas o movimento também. Então, de alguma forma, o nosso cérebro se adaptou a compreender o movimento e se especializou no movimento. Então, a importância do movimento. No final, a gente vai discutir sobre essa questão de movimento melhor. Mas, então, as grandes questões que vêm é, existe um padrão de movimento humano, que é genuinamente humano, essa é uma das questões muito interessantes. Distúrbios motores, de fato, afetam esse padrão, se existe esse padrão, e que é o mais interessante de todos, que é o que a gente busca há oito anos, de fato, focados nisso, se existem princípios gerais que governam esse movimento. Na literatura, existe um monte de coisas sobre isso, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso. São oito anos buscando, não é um grupo sozinho, é o Nitri, é o Lefe, é o Fesca, a realidade da Bahia, que trabalham tentando responder essa pergunta. De fato, a última pergunta e as outras duas também. Ok? Qual a última pergunta? Como? A última pergunta. A última pergunta. Quais são os princípios físicos que governam o movimento humano? Em termos de como existem princípios na natureza, como a gravidade, como a termodinâmica, eu, como físico, posso olhar super direitinho, mas será que existem esses princípios em relação ao movimento humano? Evolutivamente, não é uma pergunta interessante de se fazer? É difícil de responder, mas é muito interessante de se fazer, pelo menos. É porque eles querem que eu fique na luz, eu não quero, eu desço a luz. É só porque eu quero mais de imagem. O pessoal está me vendo ali. Para não estar assim fora. Então, espera aí. Dá para ver, dá para ver. Não é para ver, é porque fica fora de imagem. Não está bom. Não, não, está ótimo. Não, está bom, está bom. A penumbra me favorece, com certeza. Já entendi. Falto, não é? Falto, não é? Falto. Falto, não é? Falto, não é? Falto, não é? Então, uma das premissas muito interessantes em relação ao se estudar esse tipo de coisa, é um conceito muito legal, que é o conceito da velocidade de conforto. Que é, a gente vai dizer, vocês costumam experimentar muito isso. Se vocês tentarem se mover muito rápido, fazer o movimento muito rápido, é desconfortável. Você não consegue ficar muito tempo movendo. Você tem que ficar rápido, cansa, é ruim. Mas também, um movimento muito lento, é muito desconfortável. Eu lembro que eu tinha um filme, uma vez, de um monge que ficava... O filme inteiro, ele dava dois passos. Um filme inteiro. Duas horas para ele dar dois passos. Dava um bruxa e eu não conseguia, era horrível. Porque isso é difícil. Então, existe uma velocidade que a gente chama de velocidade de conforto e essa velocidade que a gente usa para se movimentar. Certo? Só que essa velocidade, ela depende de vários contextos. Por exemplo, ela não é a mesma se você está correndo do ladrão aqui em Londrina. Ela é diferente. Ela não é a mesma se você está com medo, se você está ansioso, se você ama, se você não ama. É diferente. Se você está fazendo um carinho, é mais lento. Se você está com raiva, ela é diferente. Então, existe uma velocidade de conforto, mas ela é mais maleável em relação ao contexto que você está. Certo? Isso é uma das premissas que a gente precisa assumir para seguir adiante. Eu tenho, inclusive, o tipo de movimento que você está fazendo, etc. E aí, tem algumas premissas muito legais, que já se conhecem na literatura. São os princípios que eles chamavam de isocronia, isogonia e minima hackathon. São coisas muito, muito legais. Quando eu descobri isso, eu fiquei encantado. A primeira é, se você vai escrever uma letra A pequena, você gasta um tempo para escrever a sua letra A. Se você vai aumentar a letra, você gasta o mesmo tempo. É estranho, não é aquela? É isso mesmo, sério? Não é. Pensa assim, um azinho. Agora, faça um azão grande. Você gasta mais ou menos o mesmo tempo que você tem. Você aumenta a velocidade para manter esse tempo. Isso chama-se princípio da isogonia. Isocronia, que o tempo é igual. Iso é igual, crono é o tempo. E o outro, que é muito estranho também, pode passar aqui. É o da isogonia, que é, enquanto você está construindo ou desenhando um objeto, eu falei um objeto desenhando, mas pode ser qualquer tipo de movimento funcional. Enquanto, durante ele, a velocidade se mantém constante ao longo de todo ele. Você tenta manter a velocidade constante. Então, enquanto você está fazendo você manter a velocidade constante, e quando você aumenta ele de tamanho, você aumenta a velocidade como um todo para manter o tempo constante. Isso é muito legal. Porque estudar esse post, então, são princípios gerais de como se construiu um movimento. Mas por que isso? Por que eu tenho que fazer esses padrões? A gente vai ver mais tarde, que envolve basicamente esse conceito de mim e arranque-tempo. Que é uma coisa muito legal. Que é, arranque é o que fala sobre a suavidade do movimento. E isso em dança é muito importante, inclusive, né? Essa questão de você fazer um movimento suave, dois movimentos bruscos. E o tempo é algo que a gente não sabe qual é tempo. Então, quando você vai executar e planejar o movimento, você tenta fazer isso no mínimo tempo possível, mas fazendo o mais suave possível. Isso é meio que um princípio em geral que foi observado. Aquele trabalho lá do Neuroscience Behavioral Reviews, ele discute todos esses conceitos de uma forma muito legal se a gente tiver interesse em melhorar isso com cuidado. Trabalhos muito interessantes na literatura discutem esses três princípios. Legal. Então, esses são os princípios que já se conhecem na literatura, mas... E como é que a gente pode... Ah tá, exatamente. Isso eu queria falar porque eu não conhecia tempo, mas eu vou falar logo. Porque assim, se for só o tempo, que você minimizar o tempo, ou seja, você tentar fazer as coisas o mais rápido possível, estamos chamando de efeito da tartaruga ninja, você tenta fazer o mais rápido possível, só que você vai gastar muita energia. E a gente tem energia finita, a gente não pode gastar essa energia toda. E o efeito da tartaruga é fazer a coisa o mais suave possível. Você gasta quase nada de energia, mas você vai levar uma eternidade para terminar, e tempo também é um recurso, então a gente tem que equilibrar os dois. energia e tempo. Então, o nosso movimento, nossa grossidade e conforto, é fruto desse equilíbrio entre essas duas coisas. Entende? É tempo e energia que é expresso na forma de suavidade no movimento ou arranque. Esforço. Exato, exato. Ele está nesse equilíbrio entre as duas coisas. Exatamente isso. Então, esses princípios, por incrível que pareça, estão na literatura, são baseados em não muitas evidências experimentadas. Eles não experimentaram todo tipo de movimento. Basicamente, todos eles estão relacionados ao alcance, que é um movimento simples de ir para frente ou para trás, faz de certo. E movimentos muito curvos, como desenhos e essas coisinhas. Então, e os métodos não ajudam, os instrumentos também não ajudam, porque os instrumentos são muito caros, o mock-up é bem carinho, vai com também. Então, para você conseguir medir essas coisas, nem todos os laboratórios têm acesso para fazer isso para movimentos mais completos. Certo? Então, o que é que nós fizemos nos oito anos? Como a gente não tinha mock-up, não tinha essas coisas, a gente teve que criar os nossos próprios métodos, criar os nossos próprios instrumentos. E ao longo de oito anos fizemos um parafernália super legal, mas conseguimos propor uma ideia muito interessante sobre a questão de quais são os padrões e como é que a gente aprende, como é que a gente constrói esses movimentos. Certo? Não, não só nós, mas seria que é uma cambada antiga a gente trabalhando bem. A primeira observação foi esse movimento muito legal, que é o movimento de uma pessoa arremessando uma bola de boliche. A primeira vez que a gente viu esse movimento, isso aqui é só porque ele pega a trajetória do movimento, seria o equivalente ao movimento do mock-up. A gente percebe que... Hã? Tem vídeo aí? Não. Não, mas não. Mas tem alguns vídeos aí, eu mostro. Existe um certo padrão na forma com que a gente tinha contínuos movimentáveis, que era tudo muito parecido. Os padrões eram como se fossem pedacinhos... A gente enxergou isso como se fossem peças de Lego, na verdade. Quando você comprou um movimento mais complexo, você constrói com pecinhas de Lego, todas iguaizinhas, só muda o tamanho dela. Então surgiu essa hipótese e nós começamos a brincar de avaliar essa hipótese junto com o pessoal lá de Boston. Que basicamente a ideia é a seguinte. Cada vez que você vai executar um movimento, isso aí é legal você olhar para as minhas mãos, você precisa... Nosso corpo é limitado, então você precisa inverter o movimento. Então eu estou indo para frente, minha mão não vai esticar até lá, eu estou até infinito. Então eu preciso parar, frear o movimento e voltar. Então, meu movimento, com movimentos complexos, ele é formado de pequenos movimentos de aceleração e desaceleração, que a gente chama de funções de alcances. Então é como se o seu cérebro, ele dividisse o espaço e eu vou fazer um movimento de dança fantástico, eu vou conversar em meu exemplar, se eu já vi agora em dois eventos. Por exemplo, um movimento de dança... Não me peça para repetir que eu não me dança. Então, é como se esse movimento no meu cérebro, ele tivesse já separado quais as peças que eu quero encaixar, que todas são iguaizinhas, são alcances que eu venho. Alcanço aqui, alcanço cá, alcanço lá, e eu construo esse movimento com base nisso. Essa é a hipótese, que a gente chama de hipótese atomista do movimento. É como se movimentos complexos fossem formados de pedacinhos de movimentos menos mais simples. E esses movimentos mais simples envolvem essas inversões de velocidade, né? A velocidade chega a ser, precisa frear a sua mão para voltar ela. Então a gente consegue fazer isso numericamente utilizando o mockup. A gente mede o mockup no espaço tridimensional. Eu vou já dar uns... Porque esse aqui são só questões... E aí a gente avalia uma coisa muito interessante. Que esses movimentos complexos são feitos de movimentos mais simples. A gente chamou o método de movimento de elementos de decomposition. Que é decomposição de movimento a partir de elementos. E esse aqui é um exemplo muito legal de uma pessoa com movimento muito simples. Primeiro movimento bidimensional com a mão apenas. Ele vai escrever o nome dela, ela escreveu o nome dela. A gente fez o tracking. Então, no movimento da mão você tem várias acelerações e desacelerações. E a gente queria saber a questão da energia. Então basicamente o que a gente mediu foi... Aqui embaixo você tem o tamanho de cada um desses elementos dos átomos. Na horizontal e na vertical você tem a energia que você gastou. A velocidade que você utilizou. Se o princípio da isocronia tivesse 100% correta. Essa ideia de que o tempo que a gente gasta é exatamente o mesmo. Os pontos deveriam estar naquela linha tracejada. Que a gente chama de linearidade. O movimento seria uma estrutura perfeitamente linear. Não caiu exatamente naquela linha. Os pontinhos estão ao redor de uma outra linha. Que é uma correlação que a gente chama de lei de potência. Que é uma coisa não linear, uma coisa muito complicada. Tá, isso pode ser que só seja na parte de escrever. Então vamos fazer uma coisa melhor. Ali é a marcha. São 53 pontos espalhados no corpo da pessoa. Então ali tem um montinho de pontos. Também não bateram com o princípio da isocronia. Vai ter um videozinho aqui, mas acho que dá para ver. Aqui próximo tem um vídeo. Dá para ver, dá para ver de boa. Depois vamos fazer o movimento do Tai Chi Chuan. Que é uma coisa lenta. Que tem um gasto energético diferente. Também não bateu com a isocronia. Sempre aquele princípio que se achava na literatura. Que todo mundo que o tempo era exatamente igual. Não é bem. Da física? Não, não é na física. Isso é em biomecânica. Ah. Em biomecânica, esse princípio não era da física, era da biomecânica. Então, não era bem exatamente esse princípio. Era como se o corpo fosse mais complexo do que isso. Era simplificar demais o movimento humano. Ele é... Para velocidades muito altas, você reduz a velocidade para economizar um pouquinho mais de energia. Que é um processo de otimização que ninguém tinha encontrado até então. Também para equilíbrio, deu a mesma coisa. Aí pegamos isso com 30 pacientes de Parkinson ao longo de 2 anos. E todos aqueles... Lá em cima seria... Aqui? Seria se fosse a isocronia. Eles estão muito afastados da isocronia. Muito afastados. Todos os sujeitos ao longo de 2 anos, medidas várias, todos estão lá. Então, o corpo definitivamente, ele não funciona na forma como se esperava na psiquisa da isocronia. Ele é algo muito mais complicado. Legal. Como fizemos para várias outras danças, movimento de maestro, tai chi chuan... E aí vai. Nenhum chega nem perto do princípio da isocronia. Beleza. Então, pensamos. Poxa, será que essa ideia de economia de energia, ela realmente faz sentido? Será que visualmente faz isso? Então, vamos tentar fazer o contrário. Vamos assumir essa mesma linha. Em vez de assumir a linha de cima, a gente assume a linha de baixo. E reconstrói o movimento. Para ver se na reconstrução do movimento, fica alguma coisa que seja parecida com aquilo que vocês viram. Você consegue identificar. Só sabe que aquilo é o movimento de fato. Então, fizemos isso para... Esse aqui não é legal? Porque a beijinha... Esse aqui é interessante. E aí talvez se fosse interessante... É... Não vai... Não vai... Tá bem legal. Sim. É real. Bom, o lado de cá é o real, o movimento medido com o mock-up. Aê! Aê! E o lado de lá é o movimento do modelo, certo? Aí eu devia ter tampado o real e o modelo para ver se vocês conseguiam descobrir qual que era qual. Mas é impressionante como o modelo é muito parecido, se não. Quase igual ao movimento real. O modelo é computacional. Não tem nada a ver. Mas ele não é construído o avatar do real? É... O do lado de cá é o dado medido mesmo, a pessoa fazendo o movimento. O do lado de lá é a base de matemática. É do avatar, claro. De cá. De cá. Longe de lá é só matemática. É só equação que segue aqueles princípios. É parte de toda a data biomecânica seguindo aquele conceito de não-linearidade que a gente já procura. Mas você insere todos os modelos aqui? Exatamente. Exatamente. Então a gente só insere... Foi tirado da onde que você insere? Daquela proposta dessa curvazinha daqui. Que não é a real isotropia, é de baixo. Aqui está mais essa abaixadinha. A gente pegou essa ideia e reconstruiu o movimento com base real. E independente dos movimentos aqui, é taxinho. Mas tem esse daqui que é mais complicado ainda, que é macho. E o modelo também bate exatamente como é. Mas como é que vocês chegaram no que ficou abaixo do zentone? Não foi no movimento real? Foi no movimento real. Não, então eu tinha que parar, tinha que equivaler. Tinha que equivaler. Tinha que equivaler, né? Massa, massa. Muito boa, muito boa colocação. Mas lembre-se que eu não estou colocando os pontos reais. Os pontos agora passam a ser uma equação com base na hipótese. Que é a hipótese de minimização de energia para velocidades mais altas. É como se eu não estou pegando um dado direto da pessoa. Eu peguei só a hipótese, coloquei os pontos iniciais e rodei o modelo. E ele fez o movimento sozinho. É como se eu não precisasse medir nada a ser. Eu só pegasse a sua posição, sei qual é a sua hipótese, que o computador vai conseguir reproduzir o movimento. A área da pesquisa é um pouco, é difícil definir a área da pesquisa. É super interdisciplinar. É gêneramente interdisciplinar. A grande questão é, a gente consegue de alguma forma provar que esse padrão é um padrão humano. Mas qual é a origem dele? Existe esse padrão, mas qual é a origem dele? A origem dele, fizemos um outro experimento muito legal, que é esse experimento aqui. Esse é massa. Esse, vocês estão vendo ali, é um joguinho, que a gente pega a pessoa e coloca em cima da plataforma Wii, que ele controla aquele alvo que está ali para as pesquisas vão cair. Só que a pessoa não sabe, de jeito nenhum, o que vai lá do país e o que acontece. Isso não diz nada para ela. Ela tem que aprender a controlar o jogo. Então, aquele primeiro que eu digo aqui é a primeira tentativa dela e a última tentativa dela. Perceba uma coisa muito interessante que acontece, que é que ela simplificou, a energia que ela está gastando é muito menor, o nível de cognitivo do motor, pois bem. Então, isso, se você pensa do ponto de vista de reabilitação e aprendizado do motor, controle do motor, saber como é que eu saio daqui e vou para cá, é muito importante. Porque eu posso medir, de certa forma, se o paciente está melhorando, posso medir se a pessoa está aprendendo melhor, etc, etc. Então, beleza. Fizemos isso com 29 pessoas saudáveis, 7 tentativas, 30 flechas cada uma. E é muito interessante isso aqui. Esse aqui é o meu dedinho. 30 flechas? É, caiu 30 flechas para ele pegar no jogo. Ah, eu entendi. Caiu o jogo. Aqui é o histórico do jogo. Cada barrinha dessa é uma das 7 tentativas. O que percebe é que, no começo, o escolar era verível, que tinha pessoas que eram muito boas, pessoas que eram muito ruins, e no final, está todo mundo aqui com um score legal. Significa que o pessoal aprendeu. Esse é o primeiro ponto. Agora, aí uma das questões que a gente olhou é, o movimento, ele deve diminuir. A hipótese era que deve ocorrer uma simplificação do movimento. Então, na hipótese do atomismo, desses pequenos elementos de movimento, a gente media a quantidade dos elementos que precisavam para completar a função. No começo, a gente fazia 90 até elementos. No final, estava todo mundo diminuindo. O movimento estava mais simples. Então, a quantidade de átomos no movimento, mede o quanto eu estou me aproximando de algo que é mais simples, mais otimizado. Exatamente. Mais economicamente. A eficiência. A eficiência. A otimização. Exatamente. Então, essas ali são outras questões de relação à energia. Resumindo, de forma muito geral, a ideia. Primeira coisa, quando você está aprendendo a construir um movimento novo, a nossa hipótese é que você precisa simplificar o movimento. Então, você tem um universo de elementos de movimento que você pode fazer. Se você quer comprar um movimento funcional, você reduz ele para alguns poucos. Reduzir o número de elementos. Depois dele, eu otimizo ele. O que é otimizar? É não seguir aquela lei de isoclonia. Ou seja, olha, quando eu for mais longe, eu tenho que diminuir a velocidade para não gastar muita energia. Então, o cérebro faz isso. E o último, e o mais legal é... Não fazer isso ou fazer isso? Faz isso. Ele precisa fazer isso para não gastar muita energia. É uma das questões mais básicas que a gente tem. É energia. E porque a gente vai... Mas colado com a primeira, com a primizagem, é muito difícil fazer isso. Não. O nosso cérebro não é danado. Oxi. Não é uma decisão. É um... É. É feito. Você não tem nem consciência disso. Consciência. Acontece naturalmente. E por que isso acontece? Vou falar daqui a uns dois slides. Por que isso acontece? Podemos ter evolutivo em geral com o que isso acontece. Então... E aí depois, o mais legal de tudo é... Depois que você compôs aquele movimento... E isso é muito interessante para a dança. Depois que você compôs o movimento... Você aprendeu aquele movimento no titulo. Estou fazendo um passe de dança. Balé. Aí eu aprendi aquele balé. Aquele balé se transforma em um novo átomo para mim. Que eu posso usar ele para construir movimentos mais complexos ainda. Compreendem a ideia? Sim. Vocabulário e repertório. Exato. Repertório. Exatamente isso. A gente consegue... Você já sabe isso melhor do que ninguém. Mas a grande questão é que a gente consegue medir isso. De certa forma. De certa forma. Definitivo. E esse é nosso elemento mais complexo. Vamos dizer assim, né? Tá. Mas ainda assim existe o último pergunta que a gente pode fazer. Ok. Sei o processo de aprendizagem. Consigo medir ele. Consigo avaliar a evolução dele. Mas... Por que? É a última pergunta que a gente está procurando resolver hoje. Hoje não. Atualmente. É... Por que ele é tão importante para o cérebro? Para o ser humano? Por que que na evolução do ser humano... Não vamos surgir? Parece ser isso, né? É. Mas é muito mais do que isso. Para abrir espaço para novos aprendizagens. Muito mais do que isso. Isso envolve uma questão muito simples. Nós passamos 99... Se você pensa que o tempo da humanidade foi de 1 milhão de anos, é o estimado atualmente. Desses 1 milhão de anos, nós temos apenas 10 mil anos onde a gente parou de estar nas savanas. Nós passamos 990 mil anos nas savanas. E o que que você precisava comer nas savanas? Caminhar. Caminhar. Correr. Se você não soubesse se movimentar na savana... Tchau, tchau. O leão pegava você. Você não conseguia alimento. Então, o nosso cérebro se otimizou brutalmente. Os recursos eram muito... Escassos. Escassos. Você precisava do movimento. Então, se você não conseguia se movimentar... Tchau. Adeus. Então, passamos 990 mil anos otimizando o nosso cérebro para o movimento. E agora, o que que a gente faz? A gente vai ali... Pega... Uma... Vamos dar um negócio? Uma empadinha. Que é uma bomba de calorias fabulosa. Que a gente passaria três dias para conseguir acelerar a quantidade de calorias na savana. Come, senta na frente da televisão e fica lá no canal. É muito legal isso. Não diga isso, Ana Maria. Desperdiçando... Estamos... Antes você tem carisma aqui. Então, estamos desperdiçando 990 mil anos de evolução e otimização. É bizarro isso. Então, fala. Não. E trocando as capas musculares, que eram dos grandes, para que a nossa sustentão, que são cheias de empadinhas, se dê com a musculatura implínsica da sustentação que fica arruinada. Ainda tem. Porque fica fazendo... Uma fazendo inverso o papel no lugar da outra. Mas isso também é evolutivo, essa questão de ficar sentado lá. Mas isso é uma outra história. É uma outra história. É. É uma outra história. Porque... É. Não é bem assim. Tá. Mas... Então... Evolutamente sempre foi a base da nossa sobrevivência. Deve ser mentiramente. E por fim, tem uma questão muito interessante de que essa criatura, o Daniel Golpert, que ele tem uma hipótese muito legal, é de que nós só existe cérebro porque nos movimentamos. A evidência mais legal disso é esse bichinho, que é a tunicada, que ela parece professores da universidade. Eu vou explicar porque depois. Porque ela, enquanto ela se move no oceano, é um animal que ele se move, depois ele se fixa no coral. Enquanto ele se move, ele tem cérebro. Ele tem cérebro. Ele tem cérebro. Quando ele se fixa no coral, ele digere o próprio cérebro. É. É inútil. Ele não se movimenta mais. Então, ele para de se movimentar. É. Mas é isso. Professores também. Não é. Exatamente. Eu não preciso mais gastar essa energia sustentando um cérebro que consome muito para ficar parado lá, filtrando água. Então, a hipótese é muito legal de que, sem movimento, não existe cérebro de forma nenhuma. Existem discussões sobre isso. Certo? Então, por fim, o último slide, é que aquele movimento, aquele padrão que nós encontramos lá, que esse padrão que a gente chama de lei de potência, não é um padrão simples do ser humano. É um padrão que os físicos já conhecem há muitos anos, que é chamado, é um movimento de não linearidade que se expressa de uma forma de uma lei de potência. de uma lei de potência. Isso também ocorre para... Aqui é massa de animais em relação à testa metabólica. O mesmo efeito acontece. Acontece também. Terremoto, chuvas, montanhas, massa dos planetas, cidades e comunidades. É o mesmo efeito. É como se fosse a forma que a natureza tem de otimizar as coisas. Essas são essas variáveis aqui, né? Aqui é o tamanho do átomo, e aqui é a velocidade do átomo, que pode ser expressa em forma de energia também. Esse paralelo que você montou, qual que é das espécies? É que essa inclinação, esse padrão de não linearidade que a gente chama, porque isso aqui parece ser linear, mas na verdade isso aqui como é log, log, ele é uma curva. Esse padrão não linear, ele ocorre, e com esse mesmo efeito, com essa mesma lei de potência que a gente chama, ele ocorre em vários outros fenômenos da natureza. Então isso não é uma propriedade humana de otimização. Isso é uma propriedade universal de otimização, que o ser humano também tem. A gente fica presente naquelas formas de rendimento, de trabalho, de potência lústica, de potência dissipada. Tem uma palavra muito bonita para ele, chama segunda lei da termodinâmica, que encaixa todas essas coisas. Antropia. Entropia, que está relacionado com aquela coisa que a gente não sabe, ninguém sabe o que é, que a gente chama de entropia. Então, é como se fosse um padrão geral, e ainda as vezes o ser humano acha que a gente é o centro do universo, que a gente é diferente da natureza, mas não é. Os processos de otimização da natureza são os mesmos nossos processos de otimização. exatamente igual. Para fechar, a última slide. Então, generalizando ainda mais, né? Resumindo em generalização, descobrimos as notas que compõe a música do movimento biológico. A estrutura da música é observada em vários outros elementos naturais. Então, o que a gente conclui? Que o compositor é o mesmo. Ou seja... Não. 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 O compositor, no sentido dos princípios, que governa o universo, são os mesmos. Entendeu? Quase. Era isso, Isabel. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o grupo. Esse é o grupo brasileiro. Esse é a parte de Boston. Totalmente bom. Esse aqui é o nosso grupo aqui. Aqui. Presidente Pita, João Nauberto. Tem gente... Vai para você, cara. Estão nesse grupo. Estão nesse artigo. Estão nesse artigo. Estão nesse artigo físico. Todo mundo trabalha nessas coisas. O IAC é realmente um instituto de interno disciplinar. Isso. E para intensas explicações. Tem vários grupos, não é? Interno disciplinares. Como a UNITRE. Nós também colaboramos, o laboratório de MoCart, não é? Com o Ecoarte. A muita relação bio e ambiente. Também utilizando o sensor e tal. Agora, vamos... Você não pode ficar, não é? Eu quero assim. Então, nós fazemos muito bem. Nós aí vamos incluir alguma discussão com os conselhos que você apresentou. E vamos agora apresentar. Vamos passar para a Laura. E depois que você está... Ou... Tanto faz. Então, vamos apresentar já aqui a professora Clara Trigo. E depois seguimos para a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Ok. Então, por favor, Laura. Claro. Tem... 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 Tem, mas não precisa colocar agora. Dois e dois. Obrigada. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite, Isabel. Obrigada. Estou bem feliz de estar aqui e assistir todas essas apresentações. Especialmente, depois de tantas falas que fazem tanto sentido, que eu já venho pesquisando. Vai dar para fazer várias relações. Mas, especialmente feliz de ter assistido essa fala já dialogando com o professor Garcia. É... Por vários motivos. Um deles é que, para quem dança, pensar movimento a partir de estudos que são tão redutores do movimento, acaba nos gerando pontos de partida que dialogam um pouco. Então, pensar e estudar a complexidade do movimento é justamente o caminho que a gente precisa trilhar, né? Assim, e fazer essa outra conexão mesmo. A gente está o tempo todo lidando com o movimento integral, complexo, e... E é realmente muito difícil pensar o que é que é bom ou ruim, se você está reduzindo para um único plano, um único trecho, uma única articulação. Não tem como expandir um padrão a partir de uma coisa tão reduzida, né? Então, muito bem-vinda essa pesquisa. Quer dizer, bem-vinda já tem muito tempo, eu que fiquei sabendo agora. Mas, muito feliz de saber, quero me aproximar. É... Eu, atualmente, sou professora da Escola de Tâncer da UFBA e faço parte do grupo de pesquisa DC3, que é liderado pela professora Lela Queiroz. E... Isabel me pediu para falar sobre um começo de pesquisa que... Na verdade, eu participei de um trecho de uma pesquisa que tem um contínuo lá na Universidade Estadual de Londrina. É... No grupo PAIFIT, o grupo de pesquisa PAIFIT, que é liderado pelo professor Jefferson Cardoso Rosa. E... É... Como eu, há alguns anos, trabalho com o desenvolvimento de estratégias motoras e repertório de movimento, e, inclusive, de procedimentos metodológicos, que é objeto do meu estudo, que se sintetizou com a expressão de instabilidade poética, né, com esse conceito, metodologia, modo de operar. É... É... Essa... Esse jeito de trabalhar, que está muito relacionado a um objeto específico, que eu vou mostrar para vocês, que é a Fly Moon, que é um... Um jeito de... Que foi uma concretização material de um desejo pela instabilidade, um desejo poético e... Digamos assim... Tudo pedagógico também. E... Pensando em tudo que me motiva em termos de treinamento pessoal, em termos de... É... Desafio, né, de... De possibilidade de me desafiar. Então, isso apareceu... É... Esse objeto concretizou uma série de desejos e de maneiras de entender o mundo, que eu já vinha experimentando e que meio que ganharam forma, assim, sintética nesse objeto. Ele é a modificação de um objeto que já existia no ambiente de Pilates, que faz parte da família de Arcos, que o Pilates desenvolveu. E junto com a fábrica Fisa Pilates, a gente criou esse outro equipamento, que ficou nomeado com Fly Moon, e que acabou me possibilitando... Fly Moon, voa-lua, voa-que-voa... Lua flutuante... Esse objeto do ambiente de Pilates, o objeto do ambiente de Pilates que é diferente desse, ele tinha uma estrutura muito parecida, mas um pouco diferente, diferente o suficiente para não ser o mesmo, né? É... Feita para ser estável. E a grande mudança conceitual e física foi colocá-lo na posição instável. E a instabilidade trouxe à tona diversos novos jeitos de expor o corpo ao movimento e de ter que lidar com o movimento a partir da instabilidade, né? Então, para mim, assim, resumidamente, dentre muitas outras coisas, abriu uma brecha metodológica diferente da que eu vinha praticando enquanto professora de Pilates, mas já estava na dança, já estava na minha prática como professora de dança, mas era como se fossem mundos que não se cruzavam. E com a instabilidade foi possível criar um intercâmbio entre esses mundos. e, a partir desse, da concretização desse objeto, aí eu construí maneiras de pensar o movimento que não estavam só muito alimentadas pelas ideias de improvisação, de auto-descoberta, de auto-conhecimento, de... muito alimentadas pela dança, por tudo que a dança oferece como valores, né? Mas eu estava dialogando muito com um pessoal que vinha de outras áreas não artísticas, áreas da saúde, educação física e fisioterapia, principalmente. Então, foi possível começar a fazer trânsitos entre esses aspectos da reabilitação e do imaginário, da fantasia, da poética, né? E trazer e entender como parte da saúde também. Como o Winnicott diz que... Agora eu esqueci a citação dele no começo, mas... Que a criatividade é como se fosse um colorido que você dá a qualquer aspecto da sua vida, né? Ou... Enfim, vou lembrar depois. Mas, especificamente, essa fonte com esses campos da saúde... Me levaram, né? Para esse lugar, que é o qual eu vou falar mais especificamente, que é o Laboratório de Biomecânica e Epidemiologia da UEL. E lá, estava acontecendo... Nesse laboratório, os pesquisadores estavam trabalhando na reabilitação de um jogador de futebol que tinha tido fratura de tornozelo, no tornozelo direito, e ele tinha fraturado os dois maléuos. E a reabilitação dele estava na fase de desafios motores, de desafios de instabilidade, de... Ele já tinha feito a cirurgia, já tinha feito uma série de recuperação de amplitude de movimento, de plano e tal. Ele estava numa fase de se desafiar. E dentro do laboratório, eles não estavam mais conseguindo estratégias de desafio. Para ele, estava tudo muito fácil. Ele vinha com uma bagagem de variabilidade de movimento muito grande. Então, os protocolos de desafio motor, que estavam previstos dentro do campo de reabilitação, estavam insuficientes para gerar o desafio que ele precisava para a reabilitação. E foi aí que a PANU entrou. E eu participei, auxiliando, oferecendo alguns recursos de movimento, né? Indicando possibilidades de movimento mais ou menos desafiadoras ali, para ele. E foi muito gratificante e muito interessante. Esse é um artigo que vai ser publicado em breve, está sendo realizado. E daí também, desse encontro lá com o laboratório, fizemos, aproveitamos para fazer análises de outros oito movimentos feitos sobre a FLAM1, principalmente de membros inferiores. E aí, a análise biomecânica desses outros oito movimentos também vai gerar um outro artigo que está sendo trabalhado. Aí, vou mostrar para vocês a... É, você quer colocar? Um trechinho da análise. Coloca ali o projetor. Tem como aumentar. Tem como aumentar. Querem... Se calhar é... Ah, tá bom, assim. Vou aumentar aqui a imagem. Eu acho que não tem como aumentar. Tem. Eu acho que tem. Não tem a aumentar. Pai Fit é lá de Londrina. Pai Fit é de Londrina, é. Então, essa é uma análise da marcha, a princípio, né? Com plataforma de força, eles têm um equipamento muito completo, eles têm plataforma de força, o boqueto, né? E primeiro tem essa análise da marcha, mas só assim... Mostrando... É... O funcionamento do... O procedimento. Você anda e ele dá para ver. Depois ele traduz isso em termos de ossos, né? Deixa eu ver só aqui se está enquadrado. Desculpa, aqui não está muito enquadrado. Mas aí, vamos passar já para o outro, não tem problema. Não, é só para perceber que está enquadrado ali com o projetor. Passamos para o outro então. Certo. Essa é a captura de um dos oito movimentos que a gente decidiu capturar. E aí a gente faz... Eu estou sobre a plataforma de força e os sensores estão colocados sobre a Flymoon e também pés e pernas, né? Fazendo análise de pé, tornozelo... É um movimento bem específico de tornozelo, de transferência de peso, lado e lateral. E aí a gente vai ver a análise dele depois. Aqui neste caso, em uma capa há diferenciação entre o corpo rígido, não é? A pessoa, não é? E o corpo rígido. Diferenciação. Em termos de categoria, não é? Passamos para o outro. Pode passar. É a imagem do jogador sendo no processo de reabilitação, experimentando alguns movimentos que foram realmente desafiadores para ele nesse processo. E foi muito interessante quando eles viram, quando os pesquisadores, os fisioterapeutas do laboratório viram finalmente que ele estava tendo um desafio. Ah, esqueça tudo o que você tinha visto sobre a própria percepção. Agora... Agora sim. A última instabilidade é a última instabilidade. É. O fortalecimento não é nesta situação. É. Como o corpo país distante. E a instabilidade, ela te coloca necessariamente numa situação de ativação muscular involuntária, né? E os ajustes, como a gente viu na apresentação do professor Garcia também, eles são incrivelmente rápidos. Você faz uma vez, é de um jeito, e na segunda vez já é diferente. E se você passar uma semana sem fazer e voltar lá, já é, mesmo sem você ter treinado, entre aspas, né? Tem ali aquele trabalho em segundo plano, que vai ajustando para preparar para o primeiro momento. Se vocês visitaram diferenças quando o pé dele está, o pé dele não está atrás ou está frente? Sim, há diferenças. É... Não é... Não sei te dizer agora, Diego, se essa é uma ênfase no artigo, mas certamente no exercício, nessa proposta de movimento, é uma grande diferença. Está no que a gente está atrás. Está no que a gente faz muito mais força. É. Então é isso. Boa. Muito obrigada. Claro. Vamos então agora passar para a última apresentação do painel. Estamos um bocadinho atrasados, mas eu penso que a apresentação da Laura também não é muito longa, que eu disse ela por falta de 10 minutos, certo, Laura? Certo. Isso aí. 11 minutos no total. 10 e pouco 11. Tá bom. Então, deixa por aqui você em grande e depois a gente passa para o seu vídeo, não é? Quando for. Tu vai primeiro colocar o vídeo? Não, vou colocar... Tá você. É você agora aí. Estamos a ver o teto. Oi? Estamos a ver o seu teto. Ah, o título. O teto da sala. Não estamos a ver você. A câmera. Isso, agora. Não. Ah, tá. Desculpa. Agora sim. Agora sim. Ah, agora estou aqui, olha. Tá se vendo já? Espera aí, só um pouquinho. Não. Não, você tá aparecendo sem propaganda. Tá só você. Não tá vendo ainda? Não, porque ele tem um pequeno deleito. No stream. O stream, certo? Agora vai lá. Espera aí. Ah, agora foi. Ok, então vá. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi. E quando eu me assisto aqui na lateral, ele tem um pequeno prazo. Tudo bom? Tudo bem? Bom, meu nome é Laura. Eu sou estudante aqui na Universidade Federal do Exército de Porto Alegre. E estou orientada também com os professores de educação do OCH. Tive a minha graduação com a professora Aline Ars, dentro da área da Universidade da Dança. Assim como os colegas que tem trabalho na área da Universidade da Dança. E, bom, falando um pouquinho do meu projeto, ele vai estudar a análise de cinemática do Porto, que é, no caso do Cavalheiro, de um movimento aprovado, que é uma coisa que é muito comum dentro da Universidade do Salão. Eu acho que seria interessante mostrar o vídeo. Também, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu estou aqui à disposição. Tá bom. Portanto, o vídeo já faz uma descrição da pesquisa, não é? Exatamente. Ele vai explicar direitinho, passo a passo, como é que vai ser feita a pesquisa. Dentro do meu projeto, do meu trabalho de PCC, eu fiz análise, principalmente, do Cavalheiro, dos membros interiores. E, agora, o meu projeto de mercado é aumentar, então, essa pesquisa, também estudando a menina, a bailarina, e a parte dos membros interiores do Cavalheiro. Ok. Então, eu vou passar o vídeo. Com licença. Com licença. Tô, com licença. Tô, com licença. E pesquisa na área da biologia... A dança de calão, com o próximo dia, é uma dança praticada com os mamães... ...e a dançada a dois, no caso de dançada transversal... ...normalmente homem ou é. Mas, a onça, ela começou a ser preferida nos falsos... ...não tendo somente o intuito de divertimento, de cadeira... ...mas também o interesse em dominar as falsas... ...e até mesmo se fundir a arte de dança... ...buscando assim por elementos ativados, em outras formas... ...que, com a possibilidade de informação, torna-se mais recorrentes. Ela está em base nas áreas competitivas... ...tornando os movimentos mais evidentes e elaborados. Esses livros nos guardariam o maior treinamento... ...em o aprimoramento da técnica... ...para encontrar o alto nível. Esses movimentos ativados, como a cadeirinha, o avião, etc... ...como nem se aparecem a apresentação em dança do salão. Então, é o superior ou ativado, e cada vez mais... ...mais movimentos ativados que aparecem na apresentação em dança do salão... ...seu respeito a estudar. Inclusive, esses movimentos estão sendo ensinados... ...praticais em eventos, congressos, workshops... ...para todos os clubes, tanto profissionais... ...como também para adultos e clientes e clientes. Além disso, da exposição... ...como localizar o curso online de ecografias... ...aéreos chegados aos coqueiros... ...para praticar a decisão de salão. Então, caras as profissões... ...realmente terem melhor acesso à informação... ...sobre esses tipos de montamentos... ...que podem até ser rigorosos. Mas, voltando um pouquinho para a história... ...para a carreira... ...multos de um velhinho de trinta e rota... ...nos anos 50... ...távamos os três meninos... ...que fez o seu primeiro palco a eles... ...e, conforme o livro de texto... ...de dois milímetros diz... ...enlouquecendo o outro livro. Naquela época... ...não não é o meu estado... ...como mesmo para gravar... ...mas acredito... ...quando os dois meninos... ...perguns ao primeiro do Brasil... ...em milho de São Paulo... ...influenciou a nossa dança do salão... ...o que pode ser sido... ...como aquilo... ...em fechando os movimentos... ...agrobáticos... ...nos nossos anos... ...pôs no santo giganteiro... ...para que a partir dos postos... ...de frente... ...em reação dos movimentos... ...ações aéreas... ...compará-los... ...como com as campanhas... ...de janeiras... ...de 2015 e 2016... ...a saída... ...estabiléria... ...se ter ouvido. Vocês vão estar... ...aparecidos... ...em o livro de texto... ...de 2015... ...em que eles... ...as situações... ...como diversas... ...que relácticas... ...que nem coloque... ...proporçador... ...sogiria... ...de diferentes... ...estilos... ...de mais... ...movem... ...emigências... ...como... ...dry... ...o baquete... A partir de sua riqueza coreográfica, que movimenta sempre a ele. E Cereza também relata que o filme, assim era, por exemplo, retrata o casal da percussão de balanço de cadeirinha e fica a palavra de balão apagado. Sando exercitável, como incluído esse jogo, passou a se tornar o mais retrovásico e milhares apontam a economia de 1929. Então, chegando na parte mais esperada, a panteca. O que é a panteca? Como que ela é executada? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês que esse é o momento de aprovar. O nome panteca é certamente utilizado de forma popular entre os presentes da dança, mas não é evidente de referir que as teorias de que ela tem essa nomenclatura. A única evidência até agora foi eu ir até o Rio de Janeiro e perguntar os presentes de Santa de Garfieira sobre como é chamado de movimento. E caberia outro nome. Bom, todos os relatórios que se dizam panteca como nomenclatura. que realmente não acreditam para o nosso país. Mas, há um momento que ele é chamado de para-tudo. Mas, diferente da panteca, é um momento em qual a dona não se solta o cavaleiro quando ela está diante. Além disso, pelo centro do profissional que está trabalhando fora do Brasil, se eles utilizam a panqueca lá, se eles executam esse movimento, e pelos Estados Unidos, qual que é a moda em que eles utilizam por lá a ministério de cidade. E eles dizem que realmente não é tão comum utilizar lá como é aqui no Brasil, mas que fora do Brasil, as pessoas o interveniam como panqueca. Só, no Brasil, esse é um movimento mais recorrente que permitiu fazer justificações de construção. Então, ele foi discutido, que eu tenho escolhido a sala de queca como um movimento atrapalhado para ter estudado. Além disso, passei por um momento de muita assistência de jovens em uma companhia e artesacionais, tanto em salões que estou a colar eles, o qual eu tive muita dificuldade para aprender esse movimento e a muitos meses de participar durante o tempo. E eu ficava na minha cabeça pensando, quando o vírus da noite veio, o quanto eu faço ele, da onde a energia foi afora de casa, por que eu estou conseguindo realizar esse tipo completo, falta a altura, a família da família, um campo, do ar, com uma altura suficiente, se eu posso descer, se eu estou a descer, se eu estou a descer, o que será que está acontecendo? Então, pensei, dois lugares no momento. O que foi observado na minha vida de bailarina, é que as dificuldades são recorrentes. Mas, não há visão de teórico. Às vezes, as pessoas sabem fazer o movimento, mas elas não sabem como realmente ele acontece. Então, os movimentos sacados, sendo passíveis e impossíveis, o que deram, serviços de tempo e instaio, serviços de consumo de energias para mim, os livros devem dar um índice para a minha vida. Além disso, os professores têm dificuldades de analisar quais são os principais desses treinamentos, e não possuem nenhuma referência à história contínua na base de tratamento. Então, traga para o projeto de mestrado, o objetivo de analisar as diferentes variáveis e a vida literária da dama e do cavaleiro, que interfere na execução do movimento aprovado do paciente. E, como exercícios específicos, descrever as características de matemática da dama e do cavaleiro, nas diferentes imaginações, como o torno de um joelho, quadril, cotovelo e ombro, a partir das diferentes partes do movimento aprovado do paciente. E, também, caracterizar três diferentes centrais do movimento aprovado do paciente, a partir dos dependentes dessas variáveis. Em relação à metodologia, a pesquisa terá, por característica, um estudo dedicado entre os tipos de serviços exploratórios e de análise educativa, e será conduzida no Laboratório de Pesquisa da Justiça da Escola de Estadual Física e de exercício de dança, localizado em Porto Aéreo, no Rio Grande do Sul. Minha amostra será de título não progredente e intencional, com força de uma maneira do sexo masculino e uma maneira do sexo masculino, partidos há mais de 15 anos. Ambos professores e curiógrafos e dançareiros profissionais e dançamentos de salão há mais de 25 anos, de seguintes em companhia de dança, turmer e expressar nos shows no dia. Será feito na caixa convite para participar, e por cima, a conferência ameaça dia e dia e dia pela noite. Como instrumento de investigação para a coleta de dados cinemais, terá utilizado tema PPS, matírias de 100 mil, com 10 câmeras em sua vermelha, com cada demonstragem em CREC e resolução do papo negativo. Será utilizado o software PTX MacCapture para a redução dos dados cinemáticos. O PTX MacCapture serve a utilização dos dados cinemáticos e o software do PTX MacCapture para o processamento e análise dos dados cinemáticos. em seguida, serão condicionados marcas técnicas sobre as referências para a raciocínica dos dados cinemáticos. Para analisar, serão visualizados com o software PTX MacCapture e processados de analisados com o software PTX MacCapture para analisar, onde serão estimados e calculados tanto inspecção e inspecção dos ativos do seu modelo e do seu modelo e do seu modelo e do seu modelo. Inspecção e inspecção, rotação interna, rotação interna, rotação interna, das articulações do quadril e do ombro e materalmente da maioria. Além disso, será feita uma análise dos membros superiores do trabalho dele, das mesmas articulações, porque a análise dos membros inferiores já foi analisada no processo PTXC. E, para a análise, o movimento manteiga será dividido em cinco fases. A fase de internação, a fase de lançamento da barranha, a fase aérea, a fase de reflexão da barranha e o retorno à posição inicial. Além disso, só pedido que virá os procedimentos técnicos da resolução quarta-feira negra de 2022 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo será exercido a todos os órgãos responsáveis. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tenham um ótimo exemplo e qualquer dúvida eu estou à disposição no meu e-mail ou no meu celular. Muito obrigada. Obrigadíssima, Laura, então, pelo vídeo. Eu quero agradeço. Espera. Espera aqui um pouco o som. Estava um pouco baixo. A gente teve que aumentar aqui. Mas é normal, não é? A pessoa faz o vídeo. Então, estamos um pouco já ultrapassando o nosso tempo, mas queria saber se há alguma questão aqui... Clara. Venha aqui. Lamentamos, mas o professor José Garcias teve que ir embora. Ele tinha um compromisso porque realmente estava marcado para finalizar ao meio de um e-mail. Nós, desculpem, tivemos um atraso e aí ele tinha já compromisso. Vocês estão com escritos no rosto? Não é? Há mais? É só, não. Eu vou só pôr ela aqui em... em... mais... mais imagem. Vamos pôr você aqui atrás. Onde é que está? Em ampliação, que assim ficamos com a sua ampliação na nossa cara, do livro. Quer? Quer que a gente vire o celular? Não, não. Vocês duas não aparecem para as pessoas na internet. Vocês duas têm que aparecer. Aparecem sim. Aparecem. É? Pronto. Nós estamos aqui a ver aqui... Porque nós aqui deixámos de nos ver a nós, mas... Mas está, porque está... Ela está aparecendo ali e nós estamos a aparecer aqui. Ou seja, ela está aparecendo ali. Então, pronto, assim estamos a... Não é? Então, a Laura... não estirou, porque tem no rosto de vocês que eu estou falando. Mas está bom. Mas não está interferindo. Não está interferindo. Não está interferindo. Você está... Está nos a ver assim... Na nós também, não está? Está nos a ver. Mas tem coisas na internet no rosto delas. Mas está assim o tempo todo. Não faz. Não faz. Não faz. Então... Prontos. Temos aqui só... Vamos dar assim... Um mínimo de tempo, não é? De... Para... Porque já começamos depois a sessão logo às duas. Para não atrasar também a sessão. Mas, portanto, damos aqui... Pelo menos cinco minutos de... Pequena... Prontos. Relação entre estes trabalhos que também são de alguma maneira são diferentes. São de... De... De áreas diferentes. Ainda que incidam sobre a análise do movimento numa perspectiva de meio mecânico. Mas o... O objeto, não é? O sujeito da pesquisa é bem diferente, não é? No seu caso, a dança... Esta dança-salão da Panqueca que foi muito interessante de... De entender. De... E também, você fez assim uma pequena descrição de como fazer... A... A... O processo da pesquisa. E aqui se relaciona um pouco com... Nós também fazemos aqui, neste caso, o processo técnico. Primeiro põe os marcadores, depois vai aí fazer os takes, depois analisa o quê? Em meio mecânica. A nossa análise não tem sido a biomecânica. Daí também me interessar por se aperceber como é... Como vocês estão querendo fazer e para quê, não é? Fazer esta pesquisa com o mock-up. E também, a falar um pouquinho mais devagar, mas é difícil de entender. de entender. Tá bom. Então... Mas, basicamente, é isso de perceber realmente a... a utilização do... do sistema de mock-up para diferentes estilos de dança, para objetos de estudo, no seu caso, para queca, de ver como acontece, como é que se processa... para fins de educativos, né? da pessoa aprender, de ensinar, e da pessoa ter uma ideia de como... não é? E aí eu volto, link logo com uma eficiência do movimento, de... de perca, não perder tempo com... com ensaios, não é? Aí eu estou fazendo um link um pouco, também já, com o professor Garcia. Isso. Utilizar energia, né? Da forma certa. E... e você, se quiser dizer alguma coisa em relação com a sua... a sua pesquisa, em relação com... com... a mesma coisa, não é? Aquela situação do jogador, de... ser uma... a instabilidade, ser um... não é? um mecanismo, e já ser o... a captura desta instabilidade que você... introduz com este... este aparelho, não é? do Pilates, e de criar uma situação de estudo, não é? de um jogador, de treinamento, do... de... da própria acepção. da própria acepção, e de recuperação de uma lesão, não é? Portanto aí, muito interessante de perceber esta relação que realmente, quem não entende o que é isto, da análise de movimento, como o CAP, como a captura de movimento, neste caso, uma... perceber a aplicação específica nesta... desta... um bocadinho mais científica, digamos, que é, podia ser... portanto, ele falou também... você falou mais também em termos da fisioterapia, não é? em relação ao seu trabalho do movimento, portanto, aí, queria que me fascinasse, assim, um pouco. Sim, me chamou bastante a atenção. Laura, é um prazer te conhecer. Digo mesmo! Obrigada pelo seu e-mail, eu acabei não podendo responder, mas, enfim, tudo já se esclareceu. Claro, claro! É... Eu... me chamo a atenção como essa estratégia de captura de movimento, essa tecnologia que a gente tem acessível, né? Em alguns laboratórios, e, felizmente, aqui, e, felizmente, Isabel abriu as portas disso para a gente também aqui, é... como ela nos oferece vantagens, é... que, se eu parasse para pensar, assim, por pouco tempo sozinha, talvez eu não encontrasse, mas, é... a possibilidade de reconhecer como, é... um certo movimento está agindo, é... na... na... recuperação, né? na reabilitação de um tecido que está inflamado. Como um certo movimento, é... demanda um impulso, uma força, um lançamento que vai favorecer, que vai virar uma referência, né? É muito interessante isso na sua pesquisa. Ninguém sabe... Alguns sabem fazer, mas é aquela coisa misteriosa que ninguém sabe ensinar e ninguém sabe onde encontrar. Então, de repente, alguém vai lá e diz, olha, acontece assim, o lançamento é assim, porque essa tecnologia permitiu isso. Então... É, exatamente isso, gente. Tentar entender e... e... intercambiar por diferentes áreas, né? Eu tenho um teste de São São Maria pesquisador dentro da área do biomecânico, que é ali, sempre apoiando dentro da área da dança. A gente consegue conectar todas essas informações sendo importante nos dois meios, né? Utilizando os recursos biomecânicos para melhorar, então, a performance, a reabilitação, enfim, mas melhorar a variedade de vida ou da performance de bailaria dos professores também. sim, uma aplicação, portanto, bem generalizada, né? Não ser só... Tem esse aspecto, eu acho, como o Capno, e também estas abordagens que não são só específicas para aquela situação, aquela dança, mas sim, uma análise que pode ser feita, aplicada em múltiplas áreas e de... não é? A ver com o humano, especialmente com o humano, com as atividades humanas. E aí, nós estamos muito contentes, realmente, do laboratório ter aberto para... terem-nos descoberto um pouco, porque, bem, nós queremos que se soubesse, não é? E, neste caso, o Professor Gracia com o seu grupo do NITRE, ele realmente, ele ficou maravilhado de ter este sistema aqui e de poder, também, não é? realizar, os trabalhos, realizar a pesquisa. para nós, foi, também, genial, porque estávamos um pouco sozinhos, aqui na dança e sabendo do potencial, não é? da pesquisa e muitas outras áreas. Portanto, é uma coisa, é um laboratório que na volta permite... Eu queria fazer uma pergunta... interdisciplinaridade, não é? Transdisciplinaridade. Tá. Oi, você está me vendo? Não. É a demora para receber o sinal. Daqui a pessoa está no fim do segundo que eu recebo, mas eu estou vindo. tudo bem, Lela. Eu vou fazer, pergunta que eu ia fazer para o professor Garcia, talvez, tem duas questões que me ficou da apresentação dele. Uhum. a tecnologia foi um recurso, ou até a extensão onde ele foi de dizer da complexidade, ele também considera que parte foi a própria tecnologia que revelou. Porque uma coisa... A sensação que eu tive é que foi apenas um recurso. que comprovou o que ele já tinha como perspectiva de comprovar. Então, essa é uma pergunta que fica no ar. E a outra coisa, a perspectiva da biomecânica, quando eu comecei a pesquisar, era essa perspectiva redutora e determinista e até certo ponto do sujeito não implicado, como se a construção do entendimento biomecânico suplantassem a pessoa. E como as pesquisas da somática iam na direção desse autoconhecimento, desse processo interno, a biomecânica, no meu entendimento para pesquisar dança, ficava muito limitada. Como eu estou vendo aqui várias pessoas com os laboratórios que tem um pé na fisioterapia, um pé na física, um pé na reabilitação, na desenvolvimento, mas colocando a biomecânica, eu fico com essa pulga atrás da orelha, né? Como que a biomecânica pode responder a questões no corpo que dança, que eu sinto que hoje já tem outros parâmetros que vem de outro lugar do que a biomecânica. E a segunda coisa é a cinésia, enfim, a kinestesia, a própria percepção, uma série de outras coisas, né? E a outra coisa no caso dele, quando ele fez uns levozinhos, um modelo construtivo, uma coisa de física, biomecânica, e ao mesmo tempo que ele fala da complexidade humana e se vale da marcha, e vai pro Taixi Chuan, e ele fala da reabilitação em Parkinson, e os processos que ele foi se valendo, pra mim, biocomportamentais, fazia todo o sentido de estar ligado ao biomecânico, mas não fazia sentido na somática, porque ele foi pra caligrafia, que, pra mim, reforçam o corpo como instrumento de uma coisa que esse corpo desenha e faz no tempo e espaço, mas que não é como na dança, que é o movimento no corpo, quando ele pega uma coisa e lança, faz todo sentido, gente, só tô aqui levantando a bola, problematizando, a questão do funcional, porque pra gente que dança, o mero funcional não dá conta, entende? Você que fala da panqueca, tentativa e erro, tem um livro meu até, que tem lá um capítulo, fala um pouco sobre a questão da tentativa e erro, talvez te interesse, né? Na verdade, como a gente tem um processo complicado, colonialista, e aquela coisa do país sobre desenvolvido, nós somos o país da tentativa e erro, né? Então, as artes não escapam disso. Então, as pessoas se viram como pode, né? Então, por exemplo, como você falou, 30 mil pessoas podiam fazer a panqueca, mas três fazem, né? Porque reduz muito a possibilidade. Então, no processo de autodescoberta, só pela tentativa e erro, você tá comprometendo um pouco, né? O sucesso da operação, né? Então, achei muito legal o que você tá fazendo. Acho que tem uma pesquisadora com a Suzane Foster, que fez nos Estados Unidos, na Califórnia, e agora me faltou o nome dela, mas se você mandar um e-mail, eu faço contato. Ela estudou o elemento sincopado do samba, no seu componente de construção em dança com a Suzane Foster. e é muito interessante, né? E acho que a panqueca cairia mesmo numa mesma linha, entende? Uma maestria, não é? Uma maestria. Pra além da maestria, é realmente como, né? Como ser um processo anti-lesão, de queda, de superação de medo, de confiança, sabendo como aquilo se faz, né? E que você saber como se faz, não vai matar a panqueca ser bacana. Parece que pra panqueca ser bacana, tem que ser superdotado, né? E se você explicar como ela acontece, vai ficar mole, e aí um monte de gente vai fazer, e pelo contrário, vamos democratizar, vamos socializar o conhecimento. Desculpa se eu me estendi, mas eu queria ouvir vocês. Eu posso falar um pouco sobre a minha opinião, tá? Um pouco sobre a questão somática e implementática. Eu vejo que são áreas um pouco diferentes, e todas estudam pro mesmo ideal. Todas estudam pra melhora, pra gravidade do barilhino, enfim, pra aprimoramento, pra tentação. Cada uma vai trazer um recurso extremo, uma forma extremo, de estudar a dança. A agramecânica, eu vejo que é muito comum o recurso de melhorar a parte técnica, a parte estrutural do barilhino. Digamos que é bom a gente sentir, mas, às vezes, que a gente vê de fora pra dentro, assim como é importante ver de dentro pra fora, o movimento é importante ver de fora pra dentro. pra que assim a gente evite alguns problemas, alguma lesão, enfim, qualquer situação que possa ser prejudicial, vai lá dentro. E eu vi muito dessa história de dançar e não saber o que eu estava fazendo. Eu sentia, eu vivia, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava fazendo era certo, se era bonito ou feio, mas isso também a gente acaba não podendo discutir. Mas, eu sentia muito essa vontade de entender como é que as coisas funcionaram de uma forma estrutural, uma forma física, uma forma de ouvir, ah, isso está alinhado? Isso está certo? Então, eu, pelo meu desejo, enquanto pesquisadora, eu fui um pouco pra essa linha. Então, eu vejo muito a somática, ela acrescentar, assim como o diabo que ele está acrescenta em forma estranha ao pararim. Isso enquanto a minha opinião, não sei se eu respondi o seu desejo. Eu parto de, até certo ponto, essa tua interpretação coloca a somática e a biomecânica como recursos equânimes. e eu vejo completamente diferente essa questão. Historicamente, e a proposta, não é assim, sabe? A somática é complementar a biomecânica e a biomecânica da conta do técnico. Então, eu entendo de onde você parte para a tua interpretação. Mas, se resgatar historicamente, há uma questão de limite de conhecimento sobre o corpo, sobre o movimento e sobre a complexidade do movimento. Então, pra mim, não cabe no mesmo lugar biomecânica e somática. Não é olhar só de recurso. Eu busco sempre um pouco, pelo menos até na minha prática enquanto bargarina, utilizar os dois como recurso para a minha atividade. Então, eu não sei como tudo. Exato. Eu vou falar de uma outra forma, mas eu vejo elas como complementares para mim e a minha pesquisa, assim, ao meu estudo também enquanto pessoa. Por isso que eu disse que de onde você parte, faz sentido como você fala, porque você parte desse lugar de olhar ambas como aprimoramento. Sim. Né? É isso. Exato. Tem mais alguma outra pergunta? É... 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 a própria estabilidade leva a participação dos reflexos, o funcional como ela é descrito pela biomecânica, não inclui reflexos na ordem do dia. Por quê? Porque parte de uma outra premissa que é o controle. E ela justamente vai para um lugar que você não tem como controlar, para que, por isso que ela diz que você volta uma semana depois e o corpo não esqueceu, porque é o primeiro alfabeto. E é o que eu estava brincando das células-tronco. Mas é o que faz as outras coisas acontecerem. Então, o registro é muito profundo e ele é sensório-motor. E a ideia do aprimoramento é o entendimento de movimento só como nutricional. Então, como pesquisadora, para enriquecer e ampliar a discussão, é esses contrapontos que não permitem caberem tudo debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo... tipo que é uma coisa para tudo. Não é uma coisa para tudo. A gente não pode botar tudo no mesmo saco, sabe? E tirar da cachola tudo junto do mesmo lugar. Portanto... A questão do problema da generalização, não é? Então, eu tenho esta coisa e vou... isto e aquilo, para mim, são recursos, não é? Pronto, aí ter cuidado em perceber, realmente, o que é cada coisa. De onde é que vem. É, a natureza é a dimensão. A natureza. Qual é a abordagem. Para mim, é a questão da abordagem que foi... É fundamental. Também aqui, nessas análises de movimento, qual é a abordagem, neste caso, qual é o género de dança, qual é o tipo de aplicação que se está fazendo e para que é que, neste caso, a biomecânica ou outra análise de movimento pelo DMC. Mas a questão também, a questão com isto da utilização do mock-up, não é? Que tem dentro... Eu penso que o sistema é diferente, mas eles têm um modo para a análise biomecânica. Tem outro modo que não é, mas há marcadores que se põem, marcas técnicas, vocês, em que aí é mesmo ou não para análise. Porque aí vai medir, a pessoa quer medir os ângulos, não sei o quê. Eu, por exemplo, me interessa bastante, mas como um aspecto que, por exemplo, pode ser integrado na somática, aquele aspecto como é que, em termos mais técnicos, não é? Quando a abordagem somática, não é técnica. Não. Basta essa diferença. Enquanto que, pronto, não é, digamos assim... Eu acho que, apesar da profundidade da discussão, né, que se instalou aqui, muito bem-vinda, que daria um outro seminário, eu fico com a sensação de... É... De... Uma riqueza de... De... Ai, o que eu ia dizer? É isso. É isso. Riqueza de compartilhamento. Riqueza de compartilhamento. Isso. Riqueza de que, como a dança, indo na direção da tecnologia e do que a ciência mais dura pode nos oferecer, como ela também vai abrindo margens para a sua poética, para os seus valores, para os seus paradigmas, né? E isso vai transformando o jeito de fazer ciência também, assim, como uma perspectiva... É... Fufufu, não. Futura. Claro. Uma perspectiva de... Hoje a gente entra num parâmetro pré-estabelecido tecnológico-científico porque a gente precisa entender desde um certo lugar que está dado e o que Isabel faz já é a partir de um... Já é alargar um pouco esse parâmetro porque o que interessa ali não é exatamente a biomecânica, mas a perspectiva poética, a análise virtual, claro que você vai saber falar muito melhor, mas assim, só para exemplificar que, à medida em que a gente ocupa esses espaços e se apropria e domina... Domina, né? Essas tecnologias, a gente tem a chance de ir criando brechas e aprofundando também em discussões como essas, né? Que a gente... É. E só para terminar, eu acho também é muito importante, nós temos o cuidado de não nos submetermos a essas abordagens mais científicas e, de repente, tornar-me a dança... Ah, agora tenho que escrever daquela forma porque a análise é quantitativa, não é? Essa questão de ter que integrar, portanto, uma fundamentação científica mais, não é? Quantitativa e termos o cuidado de ter... Essa fundamentação vai ser alterada, pode ser testativamente utilizar como aquele domínio utiliza, a maneira inclusive de fazer os ensaios, os artigos, não é? Terá que ser uma coisa ou outra, misturando as duas, tá? A questão da interdisciplinar, assim, mas, por exemplo, eu vou utilizar a coisa, é outro contexto, aí, eu vou, não vou só se meter, mas como é que se faz nesta situação? Não, eu vou alterar também, não, a nossa, a nossa dança é assim, inclusivamente os marcadores, por exemplo, eu, por mim, não tinha, a gente tem um, uma roupa, não é? Eu, quando aprendi, não tinha roupa, a coisa da roupa, o tipo, por exemplo, os marcadores, quando eu fazia eram duros, a pessoa ia para o chão, não é? E, ai, aleijava-se com os marcadores, agora os marcadores já são flexíveis, portanto, eles não, a pessoa tem que, não é? Fazer determinadas demandas, não é? Para o sistema de modificação, portanto, isso é o que elas pensam, como nós pesquisadores, mais ninguém pode fazer isso do que nós. Portanto, nesta início de pesquisa com estes meios, nós temos que os alterar para a nossa conveniência e não nos adaptarmos apenas a eles. Eu acho que a questão aposta é assim, o estado da arte de pesquisa em dança já tem como dar conta com procedimentos e medições indeterministas. Então, ao longo do tempo, historicamente, você precisava ir com os recursos que tinha, ah, então tem que ser para provar cientificamente a biomecânica, ah, tem que ser em termos funcionais, porque a ciência só aceita termos funcionais. Então, a questão da gente questionar que hoje já pode ir para outros campos de captação, de análise, que prescindem disso, que já não estão presos ou reduzidos a essas visões científicas que ficam um pouco datadas, que hoje já tem tanto mock-up e outras brechas, como está sendo colocado aqui, de proposições que possam não precisar ficar limitadas a esses espectros de antes, entendeu? Que não tinha outra coisa, então tinha que fazer com esse. Mas eu gostaria de refletir e questionar. Por que eu preciso só descrever funcionalmente? Por que a análise não pode ser indeterminista no nível de complexidade, que o professor disse, que a complexidade de movimento é muito maior do que toda a explicação científica dele, né? Então, caminhemos. É isso. Bem, vamos terminar, a gente depois volta a falar, vamos tentar criar esta conexão, continuar com conexão, outro e outro. Claro. A minha pesquisa, ou eu vejo muita pesquisa como uma forma de agregar conhecimento. Então, acho muito importante, até, se a gente puder seguir falando, por aqui, por e-mail, por uma forma de publicação, até para entender um pouco melhor e trazer isso, essas informações que você levanta no meu projeto. Isso, é uma ideia de... E ter vídeos e artigos e tudo mais. É uma ideia interessante de criar-se, por exemplo, encontros online. Não é? Não é? Porque é o que a interesse é mais este network, não é? Esta rede de criar mais pequenos eventos, a gente combina e aí vamos ter uma discussão. Para quem quiser assistir, não é? Não temos de estar sequer fisicamente aqui, não é? Isso, é isso. Telepresentação. Acho que podíamos... pode ser uma ideia. Intercâmbio. É. Exato. Eu teria um trabalho maior que eu deixe de ir para aí, a gente pode, inclusive, combinar, para até eu estar mais perto de você, só ia ser um pouco melhor para você. Ah, obrigada. Pessoas que em dança, pelo menos aqui no sul, elas existem, mas elas são restritas. Quanto mais acesso a gente tiver, mais a gente puder intercambiar, melhor vai ser para todo o conhecimento de todos os alunos pesquisadores, futuros pesquisadores. Isso. Muito obrigada, sim, Maura. Obrigada. É um prazer até. É mesmo. Foi um maior prazer ter participado. Também. Uma grande honra. Obrigada por todos os ensinamentos que nos fazem refletir, estudar mais, temos as vontades de precisar, investir nosso tempo, nosso amor em tudo isso. Isso. Muito obrigada, então. Legal. Nós, então, vamos terminar aqui a nossa sessão, este segundo painel, e voltamos pelas duas e um quarto, uma vez que estamos atrasados um pouco e temos que ter tempo para almoçar, é muito pouco tempo, só o quarto da hora. Portanto, eu até penso, tipo, duas, entre as duas e duas e meia mais, para termos algum tempo. Tem que começar tudo atrasado. Então, contamos para vocês, mais à tarde, o painel são projeções, aí começam a ser mais abordagens artísticas, e não só com diferentes interatividades, portanto, aí não é só motion capture, mas diferentes tecnologias, e não somente somática, mas tendo a somática assim como ênfase. Então, até já, e obrigada por nos acompanhar. Eu te agradeço. Tchau, tchau.